Hey, quem ama é que faz As loucuras de amor que eu fiz por causa de você Só quem ama é que esquece das bobagens que se diz É que inventa todo dia que é feliz É que dá tudo que tem sem nada ter Hey, quem ama é que faz De um coração partido um oceano de emoção O meu coração me diz tem nada a ver Se me bate uma vontade de esquecer Quando acho que o melhor é terminar Você vem com o seu jeito de querer Já conhece os meus segredos no prazer E a gente faz amor mais uma vez Quem ama como eu te acha o maior barato Não vê teus defeitos e não tem pecado Não sabe inventar uma outra paixão Quem ama como eu nas brigas sai chocando o muro Mas quando te pego em nosso quarto escuro Dou mais que o meu corpo, dou meu coração 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 Ei, quem ama é que faz De um coração partido um oceano de emoção O meu coração me diz tem nada a ver Se me bate uma vontade de esquecer Quando acho que o melhor é terminar Você vem com o seu jeito de querer Já conhece os meus segredos no prazer E a gente faz amor mais uma vez Quem ama como eu te acha o maior barato Não vê teus defeitos e não tem pecado Não sabe inventar uma outra paixão Quem ama como eu nas brigas sai chocando o muro Mas quando te pego em nosso quarto escuro Mas quando te pego em nosso quarto escuro Dou mais que o meu corpo, dou meu coração Quem ama como eu te acha o maior barato Não vê teus defeitos e não tem pecado Não sabe inventar uma outra paixão Quem ama como eu nas brigas sai chocando o muro Mas quando te pego em nosso quarto escuro Dou mais que o meu corpo, dou meu coração Hum, 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 hum